Pessoal, bom dia, gente. Como é que vocês estão aí? Olha ali aqui, gente. Acabei de chegar na loja, gente. É bem cedinho. Antes das nove. Eu cheguei, gente, porque eu tô indo fazer minhas unhas. Eu faço aqui na rua mesmo, gente. Comecei a fazer, né? Semana passada e aí marquei pra hoje, sexta-feira. E aí eu abri bem cedo. Agora eu vou tomar meu café, gente, com meu pãozinho. Pãozinho de leite riscado. Vou tomar meu cafezinho. Quem tá servido aí, toma um cafezinho dali. Gente, meu café tá ficando tão bom. Aí eu já iniciei esse vídeo, tá bom? Quero agradecer o carinho de vocês com o último vídeo. Muito obrigada. Tá bom, gente? Com o último vídeo aí que eu postei do fornecedor, né? De roupinhas. Muito obrigada pelo carinho. Fiquei feliz que vocês gostaram, tá bom? Agora ali vai tomar um cafezinho. Mas antes vim desejar um dia abençoado pra vocês, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Que tudo que leve seu nome, sua mão, que venha ser consagrado e abençoado pelo nosso Deus, tá? Que todos os sonhos, planos, projetos, sejam o mesmo que o nosso Deus, tá? Porque se for o mesmo que os dele, a gente não vai se frustrar, né? Então é isso que eu desejo pra vida de vocês no dia de hoje. E pra minha vida e pra vida dos meus. Tá bom, gente? Vai levar e tomar um cafezinho. Gente, vou tomar um café. Vou fazer minha unha. E vou voltar aqui depois pra eu terminar minha unha, tá? Vou dar uma mostrada na loja pra vocês, tá bom? E conversar mais um pouquinho com vocês. Dia abençoado pra gente, tá, pessoal? Esse aqui... É pra presente, né? Tá bom. Esse daqui não precisa nem... Tá. Tá. Tchau. 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 Gente, eu tô aqui em pé. Tchau. Já faz uns vinte minutos tentando matar um pernelongo. Pensa num pernelongo. Já xinguei ele de tudo quanto é nada. E ele não aparece agora, gente. Tô de pé que vou matar ele. Gente... Ai, amassou até meu papel. Amassou até meu rolo de papel. É... Gente, acabei de fazer uma venda. Vendi um dos conjuntinhos novos que eu nem mostrei pra vocês ainda. Mas eu vou... Eu vou editar, gente, o vídeo do, desse fornecedor de roupinha, eu vou editar e vou mostrar, e mostrei as roupinhas pra vocês, eu comecei a mostrar o vídeo, gente, tudo certinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tudo certinho, tudo direitinho, gente, já fiz minha unha, ó, gente, ficou muito lindo, a Clara vai lá fazer depois, gente. Gente, ficou muito lindo minha unha, lindo, lindo, fiz da mão, fiz do pé, tá? Borrei uma unha aqui, borrei, essa unha, gente, ó, deixa eu ver, o pé é assim, essa unha do pé eu borrei. Borrei, gente, aqui sabe o quê? Me batendo por causa do pernilongo, pernilongo que tem aqui. É, gente, eu queria falar pra vocês, então, ela comprou um conjuntinho novo e uma camisetinha, né? E foi isso, gente, minha primeira venda, tá? De hoje. Ai, gente, eu amei, ó. Gente, a menina que faz a unha, a Nicole, ela assiste meus vídeos, gente. Vocês acreditam que a Nicole assiste meus vídeos? Ela assiste, gente, a Nicole. Ela falou, eu não te falei nada porque você falou que tem vergonha, que você não gosta, eu tenho mesmo. Gente, eu vou pentear meu cabelo. Eu vou pentear meu cabelo aqui e vou prender. Hoje é dia de eu lavar meu cabelo, mas eu acho que eu vou deixar pra lavar amanhã. Porque hoje eu vou pegar raiosinho. Aí eu acho que eu vou lavar amanhã. Tentar prender meu cabelo aqui sem borrar minha unha. Já tá seca, né? Ai, gente. Gente, ficou tão bonitinho. Ela é tão caprichosa, gente. Tão caprichosa. Pronto. Tá assim. Vou tomar essa risca aqui, senão eu vou pensar que eu fiz aquelas riscas, né? Que os meninos fazem. Hoje é dia de eu lavar meu cabelo, mas vou lavar amanhã. Meninas, por favor, as meninas que eu passei o fornecedor aí, dá um pause, gente, no vídeo, tá bom? Dá um pausezinho no vídeo pra ajudar a ler, tá? Quando chegar no número, vocês dão um pause e marca certinho, tá bom? Pode ser assim. E é isso, gente. O pernelongo, eu acho que agora sumiu. Gente, eu borrei minha unha do pé por causa do pernelongo. Peraí, deixa eu limpar aqui. Pronto, melhorou. Eu borrei minha unha do pé por causa do pernelongo. Ai, eu fui me bater aqui, eu esqueci. Quando a gente não tem costume de fazer unha nem nada, a gente até esquece. Esqueci. Ai, gente, é isso. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Ele que põe etiqueta nas roupinhas novas que chegou, que tá ali, né? Do vídeo que eu ainda vou postar pra vocês. Eu já vendi um conjunto dele hoje, vocês viram aí, eu mostrei pra vocês, né? E eu preciso pôr etiqueta nas outras. As que tá pendurada lá, todas estão com etiqueta. Todas não, tem uma que tá pendurada ali que tá sem etiqueta. Deixa eu fazer pra colocar nela. Gente, como é que vocês estão aí, hein? Fala pra ler. Eu vi uma querida aí falando que tá muito fraco, né? Eu vi uma querida aí falando que tá muito fraco, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô dois dias. Ontem de ontem e ontem, sem vender nada. Acredito em vocês ou não. Dois dias direto sem vender nada. Não, gente, mentira. Eu vendi um carrinho de 35 reais ontem. Apenas. Um carrinho de 35 reais. Só. E não vendi mais nada. Mais nada. Eu vim fazer venda mesmo hoje. Entendeu? Tem que pôr bem devagarzinho. Senão fica 179. Vai ficar 79. Se você aperta um pouquinho esse negócio, sai 179. Entendeu, gente? Eu fiquei dois dias. Não é só aí que tá fraco. É em todos os lugares, amiga. Tá muito fraco mesmo. Muito fraco. Dois dias direto, gente. Onde que eu fui vender um kit de carrinho ali de 35 reais? Deixa eu colocar o preço lá, já volto. Gente, olha eu aqui. Gente, eu vou encher ali de lacinho. Tá vazio ali. Não tem um lacinho. Tá até feio ali. Aí eu vou colocar uns lacinhos ali. Entendeu? Eu vou colocar uns lacinhos ali. Sabe os lacinhos da promoção? Acabou. Acabou a promoção. Acabou. Agora nós vamos pôr um preço legal. Tá? Um preço que cabe no bolso. Um preço que cabe no bolso. Mas vou encher ali de lacinho. Ficou baratinho, gente. Ficou coisinha mínima. Coisa mínima. Coisa mínima. Coisinha mínima. Pô, gente, ali uns lacinhos. Tá muito feio ali. Tá vazio. Vou mostrar pra vocês. Gente, ó como que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí eu vou encher aqui de lacinho. Tá vendo? Vou encher aqui de lacinho. Gente, eu tô limpando... Gente, olha aqui a sacola. Um dia que eu fui no braço e fiz no meu braço, ó. Não dá pra ver. Me machucou tudo o meu braço. Gente, eu tô limpando essa caixinha, ó. Da promoção. Passei um paninho com álcool aqui. E agora eu vou voltar os lacinhos aqui. Tava organizando, sabe? Essas coisas de lacinho. Eu tava organizando tudo, gente. Gente, eu tô com uma fome. Tô morrendo de fome. Muita fome. Minha barriguinha tá até doendo, gente. De fome. Sem brincadeira. Nossa, tem uns lacinhos que tá sujo. Tem uns lacinhos que tá sujo. Não sei por quê. Gente, eu tô vendo tanto relato de menina, né? Que tá falando aí que tá fraco, né? Que o movimento tá fraco. Gente, tá fraco mesmo, tá? Não é só ele, não? Eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu tô repetindo de novo, porque eu tava vendo... Tava passando com duas queridas aí no Instagram agora. E ela tava me falando, né? Ela tava me falando. Ai, a lei tá tão fraco. Gente, se tá fraco pra vocês que tem loja em casa, imagina pra gente que paga aluguel. Pensa. Porque tá fraco, gente, pra todo mundo. Não é dependendo de lugar pra lugar, não, tá? Ó, eu assisto uma menina aí que ela tem loja de... Ela tem loja de roupa feminina. E ela tem loja grande. Acho que vocês conhecem ela aí, gente. Não vou falar nome, não, porque é tanto nome igual que depois a gente erra, né? Fica com cara de besta. Ela tem loja grande, tá? E... Gente, ela mudou de uma loja pra outra. Acho que quem assiste assim sabe de quem eu tô falando, tá? Eu não tô dando nome, gente, porque eu não lembro. Não sei direito o nome dela, mas ela tem loja de roupa feminina. Gente, ela mudou de uma loja pra outra maior. E vocês acreditam que ela se arrependeu e ela tá achando que não vai... Não vai virar a loja dela, tá? Ela tá achando que não vai dar... Que não vai dar conta, gente. Ela falou que tá achando que não vai dar. Sabe? É tão triste, né? A gente vê as coisas chegar a esse ponto, né? Ela pagava, gente... Ela pagava 4 mil em uma. Pagava menos. Aí agora foi pra 4 mil. Nessa agora, ela paga 5 mil, né? Na outra ela pagava menos de 4. E nessa que ela foi agora, ela paga 5 mil. E ela falou, gente, que... que assim, a loja é maior, então ela ia ter que ter um estoque maior, né? E ela até... Logo que ela mudou pra essa loja, ela dispensou uma funcionária, né? E... Eu gosto muito de assistir o canal dela. Muito, muito, muito. Ela vem pro Brás fazer compra. Ela vem pro Brás fazer... Eu até pensei, eu falei, um dia que eu tiver ela pro lado do Brás e eu encontrar ela, eu vou pedir pra ela tirar uma foto comigo. Ela é simpática, gente, sabe? Ela é simpática. Eu tenho certeza que ela tiraria uma foto comigo, sim, ou com qualquer outra pessoa. Aí eu fiquei pensando, falei, ô meu Deus, que pena, né? Eu não sei se ela vai pra... Não sei se ela vai pra outra loja, sabe, gente? Ou se uma loja mais em conta, né? Mais em conta, ou se ela vai... Ou se ela vai abrir em casa, eu não sei, sabe, gente? Assim, o que que ela vai fazer? De verdade, eu não sei. É... Eu recebi uma proposta aí, tá? Eu recebi uma proposta, uma proposta que fez eu parar pra pensar, né? Eu... Eu parei, fiquei um pouco mexida com essa proposta. Vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco mexida, né? E... Gente, eu fiquei bem mexida com essa proposta. E aí eu tava vendo um... Vou falar com vocês aqui. Daqui a pouco eu... Continuo. E aí, eu tava vendo um... Um vídeo no Instagram. E é de um rapaz que ele pega um valor em dinheiro e vai nos lugares. E aí ele vai, oferece pra pessoa, você aceita esse valor pelo seu emprego? Tipo assim, a pessoa pedia as contas, ele saia daquele momento ali do emprego e ele dava aquele valor. E aí ele fez isso com um rapaz, acho que... Com um homem, né? Acho que segurança, acho que esse homem é segurança. E aí ele fez isso pra esse homem e aí esse homem ficou pensando, pensando, com o dinheiro na mão. Esse homem ficou pensando com o dinheiro na mão e aí ele falou, não, eu não aceito esse valor pelo meu emprego. Aí o cara falou assim, por que não, né? Por que não? Gente, eu coloquei uma roupinha das novas ali, pendurei ali, tá chamando tanta atenção, tanta atenção. A moça que entrou e comprou aquele conjunto de calça, ela entrou por causa desse conjunto. Ela acabou levando outra roupa, mas esse conjunto tá chamando muita atenção. aí, gente, ela pegou e... Aí ele não aceitou, ele falou, porque aqui eu tenho estabilidade, né? Aqui eu tô... Né? Eu tenho um... Eu tenho segurança aqui, né? Eu tenho segurança de ter meu emprego, né? E o dinheiro pode acabar, tal. E aí, gente, eu tava mexida com a proposta que eu tive, tá? Eu vou esperar, gente, eu não posso falar agora. Ah, ela tá fazendo segredo. Não, gente, não é segredo, não. Eu não posso falar agora. Porque pode ser que... Eu não sei se eu vou aceitar esse... Esse... Essa proposta. Eu... Eu pensei que se... Se eu chegasse no meio, se fosse... Se essa pessoa tivesse... Gente, eu ficasse enrolando porque eu quero falar, mas eu não posso falar agora. Mas se essa pessoa tivesse feito essa proposta pra mim o ano que vem, se eu já... Se a gente já tivesse no ano que vem, eu acho que eu aceitaria. Entendeu? É porque eu tô na cabeça, gente, de esperar mais esse ano pra ver o que que vai mudar. Né? Gente, eu tô conseguindo tirar... É, pagar meu aluguel. Graças a Deus. Tô conseguindo colocar mercadoria. Graças a Deus. Tô conseguindo pagar o ponto. Como vocês sabem, eu comprei esse ponto aqui, né? Ale, eu vou explicar mais uma vez, gente. Como que você comprou o ponto? Esse lugar é seu? Não, gente. Esse lugar aqui não é meu, tá? O local não é meu. Esse local não vende. Ele não tá vendo. Ele é próprio pra alugar, né? A dona daqui, ela só aluga. Ela não vende aqui. Gente, eu comprei o ponto. Eu comprei as melhorias do ponto. Eu comprei os móveis do ponto. É, tá? Eu comprei essas coisas, tá, gente? E entra aí no Google e coloca o significado de comprar o ponto, tá? Que vocês vão entender. Então, gente, graças a Deus eu tô conseguindo pagar o ponto. Graças a Deus eu tô conseguindo pagar o aluguel. Eu tô conseguindo colocar a mercadoria. Tô tirando meu salário, que não é um salário, mas tô tirando alguma coisinha pra mim, gente, tá bom? Então, assim, não tô conseguindo, gente, tirar dinheiro pra guardar nem nada, mas tô conseguindo fazer uma coisa ou outra com esse valor, tá? E se eu tivesse recebido essa proposta, se já fosse, se a gente já tivesse no ano que vem, talvez eu até ia pensar em aceitar. porém, gente, no momento eu falei pra pessoa que eu vou pensar nessa proposta que ela me fez e que eu tô depositando, gente, as minhas fichas no mês que vem, novembro e dezembro. Eu tô depositando as minhas fichas, né? Pode ser que eu mude, pode ser que eu mude e fale eu quero, eu aceito, e pode ser que não, gente. E a proposta foi legal, né? Não vou dizer pra vocês que não foi o que foi, mas quando eu assisti o vídeo, aí mexeu comigo. Ó, mexeu, deu aceitar a proposta e quando eu assisti esse vídeo ontem, ontem eu assisti esse vídeo no Instagram do rapaz que oferece um valor pros trabalhadores, ele chega no trabalho e a pessoa oferece. Você aceita esse valor pelo seu emprego? E eu só vi um, eu sei que esse negócio viralizou, ainda não tive tempo de ver outros, se outras pessoas aceitam, mas esse senhor ele não aceitou. Ele falou, não, eu não aceito porque eu tenho estabilidade aqui no meu emprego, eu tenho segurança aqui no meu emprego e o dinheiro uma hora vai acabar, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, isso pode ser, né? Um toque de Deus, né? Porque essa loja é o meu sonho, né, gente? É o meu sonho. E se eu aceitar essa proposta de, sei lá, né? De passar a minha loja pra frente, eu não sei, gente. Eu não sei o que seria, de mim, eu não sei. Eu teria que pensar, gente, né? Eu teria que pensar, porque pode ser que amanhã depois eu me arrependa, né? E eu falar, caramba, eu pedi tanto pro senhor me dar essa loja, né? Peraí, gente. Voltei, gente. É que minha vizinha, ela foi ali e eu tô escutando a voz dela, eu vou voltando. Aí, como ela não sabe que eu gravo vídeo como eu falei pra vocês, agora só a minha manicure, querida, Nicole. Gente, a Nicole falou, Alê, ela ficou assim, eu falei, será que ela vai falar, né? Ela sabe o que é? É que eu te assisto. E começou a rir, eu falei assim, sério, Niki? Ela falou assim, eu não falei antes, porque você falou que tem vergonha, que você não gosta de contar pros outros. Mas eu te assisto e eu gosto dos vídeos. Gente, ela falou que gosta dos vídeos de a Nicole. Gente, a Nicole, a Nicole me assiste, gente. Então, gente, voltando aqui, aí eu escutei a voz dela vindo, eu escutei a voz dela vindo e aí eu desliguei. Porque toda vez que ela passa aqui, gente, eu já falei pra vocês, né? Ela fala, tá falando com quem? Eu falo com o Michel, com a minha irmã, com o Michel, com a minha irmã. E dá na minha cara, eu mostro na minha cara que eu tô mentindo. Aí, então, gente, mexeu muito comigo. Eu não tô, eu não tô, inventando história não, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe de mim. Não tô inventando história não, nem nada. Só que eu não posso contar ainda, porque pode ser que eu aceite essa proposta. Eu fiquei de conversar mais uma vez com essa pessoa, né? E de fazer uma contra proposta pra ela. É contra proposta? Que fala? Né? Ah, lei, qual que é a contra proposta? É aumentar o valor? Porque não, gente, é se essa pessoa esperaria. Se ela aceitaria esperar até o ano que vem e ver o que eu vou decidir da minha vida. Né? Porque, gente, eu vou falar aqui pra vocês, é, o ano que vem a Clara vai casar. Como vocês todos já sabem, né? O ano que vem a Clara vai casar. Ale, por que que você escondeu que a Clara... Vou falar aqui pra vocês. Por que que você escondeu que você não queria falar que a Clara ia casar, não sei o quê? É pros outros não pôr o olho gorda? Não, gente, nada disso, tá? Porque o que é da minha filha já tava escrito, já tá preparado pra ela, tá bom? É... O que o senhor tem pra colocar na mão dela só cabe na mão dela. Não cabe na minha, não cabe na mão de ninguém. É só na mão dela, tá bom? Então, não é por isso. É, gente, porque o Ítalo ainda ele não tinha conversado com a família dele direito. Nem o Ítalo, nem a Clara. Eles não tinham... Eu tô arrumando essa cestinha de lá, só. Ele não tinha conversado direito com a família dele. Então, eu não... E a família do Ítalo, a avó do Ítalo, a família do Ítalo, eles me assistem aqui. Então, eu não achei justo eles ficarem sabendo por mim, por um vídeo, por um vídeo qualquer. Sabe que o filho, o neto deles, o sobrinho, tá com a intenção de casar. Né, gente? Eu não acho certo. Eu não ia gostar nem um pouco de assistir um vídeo, né? E saber que minha filha vai casar através de um vídeo de qualquer pessoa. Sabe, gente? Eu não acho certo. O que eu não quero pra mim, o que eu não quero pra minha filha, eu não devo querer pra vida dos outros. pros filhos dos outros. Né? Então, gente, assim, eles tinham, eles tinham esse... Eles tinham essa desconfiança, o Ítalo queria casar com a Clara, a Clara queria casar com o Ítalo, mas eles não tinham certeza porque nenhum deles falou. E outra coisa, eles não tem que adivinhar nada, quem tem que falar é os dois, sentar com eles e falar. Então, gente, eu tava esperando o momento certo pra falar aqui pra vocês. Tá bom? Que eles iam casar, eles vão casar o ano que vem, tá? E aí, gente, sobre... Por isso que eu não tinha falado antes, tá bom? Agora eles já sabem, estão apoiando eles super, né? Que nem eu falei pro Ítalo e falei pra Clara, eu falei, eles só vão te apoiar quando vocês mostrar que vocês têm responsabilidade. Qual que é a primeira responsabilidade? Vocês arrumarem um emprego, né? porque eles não vão querer cuidar de filha dos outros casada. Ah, meu filho, meu neto casou com a menina e eu vou assumir eles. Não. E o pai da Clara também não vai assumir o Ítalo como marido da Clara, né? Então, eu falei, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar responsabilidade. Criar responsabilidade como? Arrumar um emprego. Arrumar um emprego, começar a guardar o dinheiro de vocês e mostrar que vocês têm responsabilidade. A gente pode ajudar vocês. com certeza a gente pode ajudar vocês, né? Que eu já tô preparando o chá de cozinha pra ela, tudo certinho, né? A gente pode ajudar. Mas a maior responsabilidade é de vocês, né? É de vocês. Então, gente, é isso. Então, voltando ao assunto, eu queria falar com essa pessoa pra esperar o ano que vem. Porque o ano que vem a Clara vai casar e eu penso em fazer uma mudança na minha vida o ano que vem, tá? Eu penso em mudar algumas coisas da minha vida o ano que vem. E tem a ver também, né, gente? Se eu mudar essas coisas o ano que vem, tem a ver com a loja, tá? Tem a ver com a loja. Então, gente, eu tô falando meia boca assim, falando a moda vamos embora, porque eu não tenho certeza de nada ainda, tá, gente? Eu tô conversando com vocês aqui. Se vocês me têm como amiga, vocês vão me entender, né? A gente tem pressa de saber da vida dos outros quando a gente não tá nem aí pra pessoa. Quando a gente tem um carinho pela pessoa, a gente espera, né, o momento certo, tá? Pra gente ficar sabendo. Então, eu convidei essa pessoa pra gente ter mais uma conversa, né? E se essa pessoa tiver disposta interesse na minha loja, né, pro ano que vem, quem sabe a gente não pode fazer o negócio, né? Dessa proposta que eu recebi, que tem a ver com a minha loja. Né, gente? Então, é isso. Eu... Mexeu bastante comigo, né? Mas tem que ser uma coisa bem pensada. Ontem eu conversei com o Michel, eu tive uma conversa com ele. Falei, meu amor, né? Falei, não é nada certo, né? Não é nada certo, não tem nada resolvido, né? Não tem nada resolvido, gente. Mas eu tenho vontade, sim, de ir da Clara casar e eu mudar algumas coisas na minha vida, né? E eu vou ter que mudar, né? O meu sonho, que é a loja, né? E a gente não... E nada é pra sempre, né, gente? Nada é pra sempre. A gente tem que... Eu sou feliz ter na loja, né? Eu sou feliz, apesar que às vezes eu me descabelo um pouco, falo, ai, meu Deus, eu fico preocupada. Quem não fica, né? Preocupada com as contas, né? Com aluguel, com mercadoria. Quem não fica, né? Não sou só eu, né, gente? Eu tenho certeza que não é só eu. Mas é normal, né? Isso é normal. A gente se preocupar, né? Com as contas, né? É normal. Porém, gente, eu não tenho... Assim... Eu não posso dar certeza pra vocês de nada, né? E o meu negócio, gente, Aleia, mas por que que você tá nessa? Porque eu morro de... Eu tenho medo de mudança, gente. Eu morro de medo de mudança, tá? Eu vou... Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu sempre tive medo de ter... Tipo assim... De ter outro marido. Eu sempre tive medo, gente, de começar de novo. Eu vi a amiga minha começando de novo e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? Porém, eu sempre tive medo de começar de novo, de ter que ter, sabe? De ter que ter outro marido. Eu sei que a gente não é obrigado. A gente pode não ter mais marido e não ter nunca mais. Mas, assim, de eu ter que ter outro marido, eu sempre tive medo. Não sei se vocês estão me entendendo, gente. De começar de novo, um casamento, sabe? Começar um relacionamento. Gente, eu sempre tive medo. Não é à toa que eu tô com meu marido. 25 anos, né? Tem 25 anos que eu tô com ele e a gente tá desde 2000... Não. 1999. Nossa, gente. Antigo, né? Gente, 1999. Vocês já ouviram essa palavra, gente? 1999? Eu coloquei dois papelzinhos. Tirão. Então, e eu sempre tive medo, gente, de mudança, mudança de... Sabe? Mudança de casa. Eu tenho medo do novo. Eu tenho muito medo do novo. Sabe? Eu vejo uma situação de uma pessoa da minha família e eu fico pensando, eu me dou por ela, eu fico triste por ela, sabe? Porque eu falo, meu Deus, como consegue, Jesus? Como consegue? Sabe? Se eu pudesse, eu entrava dentro de uma casa e não saia de lá nunca mais. Só saia de lá depois que eu morresse. Sabe? Eu tenho muito medo. Muito, muito, muito medo do novo. Gente, depois que eu casei, eu vou falar aqui pra vocês. Vocês sabem que tudo eu abro aqui pra vocês, né? É... Vou falar aqui pra vocês. Depois que eu casei... Eu tô com minha esposa, né? Desde 99. Então, é... 99... 25 anos, né, gente? Quase 25 anos. 24 anos eu tô com ele. E depois que eu casei, gente, a gente só morou em três casas. Só em três casas. Em 25 anos a gente só morou em três casas. A gente só morou em três casas por quê? A primeira casa que a gente moramos foi cedida pelo meu sogro e pela minha sogra. Tá? Foi cedida pelo meu... Ó, foi assim. Eu fui... Eu primeiro... É... Quando eu casei com ele, né? Fui morar com ele, eu morei com a minha sogra e com o meu sogro, né? É... Morei com a minha sogra e com o meu sogro, com a minha cunhada, e com ele e com o meu esposo, né? Moramos um tempo lá. Eu acho que um ano, quase dois anos, gente. Quando eu falei que ia casar, a minha sogra cedeu uma casa que eles tinham de aluguel. Ela cedeu essa casa. Foi minha primeira casinha, gente. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa até hoje. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa. Foi ali que tudo começou. Foi ali que... Que eu aprendi a ser mulher, esposa, mãe, tudo, gente. Dona de casa, tudo, tá? Eu tenho um carinho muito grande. Quando eu lembro dessa casa, eu lembro com muita alegria. Muita alegria, gente. Muita alegria dessa casa que eles me cederam. E eu tenho muita gratidão, sabe? Muita gratidão por essa casa, né? E pela vida deles, por eles terem cedido essa casa pra gente. E a gente morou um tempo nessa casa, né? A gente morou um tempo nessa casa. E, ó, eu morei dois anos na casa. Na casa do meu sogro, com o meu sogro. Depois eles cederam essa casa pra gente, que era um sonho meu ter minha casa só. Era um sonho meu. Eu e eu fui colocando a cabeça do meu esposo, colocando, 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 né? E a gente falou que ia mudar, que a gente ia alugar uma casa. Ela descobriu que a gente ia mudar. E ela preferiu, né? Com medo dele passar dificuldade, tudo, né? Ela cedeu essa casa, que a gente era muito novo na época, ela cedeu essa casa pra gente. A gente moramos lá. Ó, quando a gente saiu de lá, a Clara tinha... Seis anos. Gente, a gente morou lá, eu acho que nessa casa por uns seis anos. Seis anos? Por uns seis anos, gente. Seis, sete anos a gente morou nessa casa. E aí, aconteceu algumas coisas, né? E aí, minha sogra precisou morar nessa casa e a gente foi morar na casa que era da minha sogra e do meu sogro, né? Eles se separaram e aí, a gente foi morar na casa que eu sempre morei antes, né? Que era na... Até quando eu falo com a Michelle, ela fala, não, a gente morou só em duas casas. Agora, no apartamento e na outra casa. Porque na outra, né? Mas eu conto três. Eu conto como se fosse três. E aí, a gente saiu dessa casinha que minha sogra tinha cedido pra gente morar. Ela precisou ir morar lá, né? E a gente foi morar na antiga casa que era da minha sogra e do meu sogro, né? Então, e agora a gente mora no apartamento, né? Então, gente, a gente... Eu moro... Eu tenho pavor de mudança, gente. Gente, eu tenho pavor... Eu tenho pavor de gente que fica mudando pra lá e pra cá, mudando, sabe? Eu falo assim, meu Deus do céu, como aguenta? Eu, sabe? Eu gosto de estar estabilizada no lugar. Então, gente, a minha conversa que eu tive com essa pessoa foi isso. Sabe? Eu falei pra ela, eu preciso pensar muito. É uma proposta muito atentadora. Muito tenta... Atentadora não, muito tentadora. E eu preciso pensar. Né? Eu preciso pensar, eu vou pensar com carinho. Mexeu bastante comigo, né? Mexeu comigo. Ale, mas se você tem medo de mudança, por que você quer mudar? Porque, gente, eu... Eu penso que quando a Clara casar, eu preciso mudar. Né? Eu preciso mudar. Eu preciso respirar outros ares, sabe? Eu preciso fazer isso. Pela minha saúde mental. Até pela minha saúde física. Né? Eu vou contar, gente, pra vocês certinho. Tudo certinho da proposta. Tudo certinho, né? Eu só peço pra vocês... Que vocês tenham paciência aí. Né? Orem pela Lê. Né? Orem pela minha vida. Orem por essa proposta. E... E é isso, gente. Tá nas mãos de Deus. O que Ele quiser pra mim. Se Ele quiser que eu fique, eu fico. Se Ele quiser que eu vou, eu vou. Né? E é isso, gente. Né? Só que eu tenho que esperar. Eu falei pra essa pessoa. Falei... Né? Vamos ter mais uma conversa? Antes de eu falar sim ou de eu falar não. A gente pode ter mais uma conversa? Então, gente. Agora eu vou correr com o casamento da minha filha. Eu vou casar a minha filha. Que ela seja feliz. Que ela seja abençoada. Ela é o Ítalo. Eles merecem tudo de bom nessa vida. Tudo de bom é pouco. O que eles merecem. Eu vou casar com tudo. Eu já tô preparando o chá de cozinha. Hoje eu tava nas preparações aqui das coisinhas de chá de cozinha. E eu vou casar a minha filha e eu vou chamar essa pessoa pra conversar. Ela falou que não tem pressa. Essa pessoa falou que não tem pressa. Que ela não tá olhando mais outras coisas. Né? Que ela tem interesse sim. E vamos ver, gente. Ela que me procurou. Né? E vamos ver. Vamos ver, gente. A lei... A única coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Que eu não gosto de muita enrolação. A única coisa que eu vou falar pra vocês. Se eu aceitar essa proposta dessa pessoa, eu não vou ter mais loja. Tá? Eu não vou ter mais loja. Gente, se eu aceitar essa proposta, eu não vou ter mais... Gente, esses lá assim, eu acho tão bonitinho. Eu vou tirar um pra vocês verem. Gente, eu acho tão bonitinho. Eu acho que eu vou pegar um desse pra maia. Eu vou ver se a Ana quer um desse pra maia, ó. Olha que bonitinho. Ai, gente. É lindo. Vou tirar um pra mainha. Vou tirar esse aqui pra maia. Tá, Ana? Entendeu? Então, assim, eu não vou ter mais loja, tá? Se eu aceitar essa proposta. Eu não vou ter mais loja. Só que eu não vou fazer nada correndo, gente. Nada a moda. Vamos embora. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque depois eu posso me arrepender. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu conheço uma pessoa aqui de perto que a pessoa vendeu o negócio dela. O negócio dela não era que nem o meu, não, gente. Que ela fica correndo atrás dela. O negócio dela bombava. O negócio dela bombava mesmo, de verdade. E ela desfez. E agora ela comprou um aqui próximo. Não é tão aqui perto. Aqui próximo. Que não tem nada a ver, gente. Eu falei, nossa, por que essa pessoa não pegou esse dinheiro e foi descansar e tal? Mas não, gente. Essa pessoa desfez o negócio que bombava. Você vê, ela desfez. O negócio não foi pra frente. E eu fiquei muito triste. Porque eu falei, eu não acredito. Não acredito que essa pessoa... Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou cometer o mesmo erro, gente. Eu não vou. Eu vou pensar. Né? Eu vou pensar bem. E eu vou ver o que o senhor quer pra mim, pra minha vida, né? Com certeza vocês vão ficar sabendo. Né? Com certeza. Eu vou comunicar vocês. Eu tô com tanta fome. Eu vou comunicar vocês. Né? Gente, eu organizei os laços. Olha o tanto de cesta que sobrou. Gente, eu organizei tudo, tá? E é isso, gente. É isso. Eu tô pensando... Eu tô muito feliz. Porque eu... Além de... Ó, eu tenho muito medo de mudança. Só que eu faço as coisas assim... Eu sou também impulsiva, assim, sabe? Dependendo, eu falo assim... Primeiro eu vou conversar com Deus. Conversar com meu esposo. E falo... Ok, topo. Mas dessa vez não. Eu tô tão em paz. Eu tô tão bem. Gente, eu tô ensaiando o louvor do... De amanhã. Que mandaram no grupo. Eu tô ensaiando o louvor de amanhã. Dei um pause pra falar com vocês. E... Eu tô feliz. Eu tô bem. Porque eu falei... Vamos esperar um pouco. Eu vou pensar. Com carinho. Mas eu falei pra essa pessoa... Não desiste. Ai, gente. Pausou aqui. Então, eu falei... Não desiste de mim. Né? Não desiste, não. Espera que eu não posso fazer, né? Eu tô dependendo de uma... Né? E é isso, gente. É isso que a lei queria falar com vocês aqui. Né? É isso. Gente, ó. Tá tão fraco. Falei pra vocês. Hoje eu só tive essa venda, gente. Que foi de cento e... Cento e dezesseis reais, gente. Cento e dezesseis reais. Tá vendo? A única venda que eu tive, gente. Até agora. A única. Eu queria tomar um açaí. Mas eu demoro tanto pra tomar açaí. O raio vai chegar e eu vou estar ainda tomando açaí. Eu não quero tomar açaí com ele. Gente, eu vou colocar o sabonete nas cestinhas hoje. Né? Eu vou colocar o sabonete nas cestinhas. Eu vou estar fechando elas hoje. Pra eu levar hoje, gente. Ó, eu vou fazer assim. Eu ia me despedir de vocês agora nesse vídeo. Mas eu não vou me despedir agora. Porque eu vou mostrar a cestinha pra vocês. Ou eu mostro amanhã lá na igreja. Gente, eu vou fazer assim. Eu vou me despedir de vocês. Pra eu me fazer com calma. Porque depois que o raiozinho chegar... É só Deus na causa. Então, eu quero agradecer o carinho de vocês. Orem pela lei aí, tá bom? E... Qualquer decisão que eu tomar... Que eu vier tomar aqui... É... Vai ser baseada na vontade de Deus, tá? Não vai ser nada na minha vontade. Eu vou orar primeiro. Eu vou ver minhas... Né? Os pós. Os contra. Pra depois eu tomar essa decisão. Tá bom, gente? Então, é isso. Muito obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E ele adquirir. Um beijo da lei. Um beijo da lei. Eu tô...